A CIDADE NO BRASIL O que é que você está? O que é que você está? O que é que você está? Você está filmando? É para drop? É drop? É para o round 7 Se você está gostando Não, 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 não Não, 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 não O que é que você está? Olha, olha, olha O que é que você está fazendo? Vai, vai, vai Estou certinho Na CIDADE NO BRASIL Vamos levantar a sua mesa O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou batido com uma força grande! A gente fica olhando até alguns momentos em hoje, né? Olha! 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 Típica do... Tudo bom! Vá! Vá! Aqui é o nosso arranque! Ela é meio levantada, mas é assim mesmo? Vá! Melhor! Vá queimar no cadeleão? Não, não, não... Vá! 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 Com o Percadão... ...o patadinho de Viola... ...o o Quebrado... A garrafa é certa entregar o direito do placar. Tô vamos, vamos. E o Guilherme fica ali, porque ele faz o Paulo... ...o o cara tem a garrafa que vai ali em Paulo... ...o o Andréa começa a ligar os nossos corpos... ...o Paulo Léo... Tá vendo a minha parte? Tá vendo a minha parte? Tá vendo? Tá vendo? Tô vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tudo bem, entendeu? É isso aí? 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 Fim! 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 Fim!